Eu guardo em mim o Deus, o louco, o santo, o bem e o mal, o bem e o mal. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma vez com a playlist do vocabulário nistiano e dessa vez a gente vai conversar sobre a letra V, finalmente, V de valor, de valoração ou de trans ou tresvaloração dos valores. Mas antes da gente se aprofundar nesse conceito na obra do Nietzsche, eu quero fazer pra você aquele pedido de começo, né? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal e não se esquecer também de ativar o sininho das notificações pra você ser avisado sempre que sair vídeo novo por aqui. Também já quero deixar aqui no começo aquele pedido pra você visitar o nosso site. Lá tá cheio de conteúdos, lá tem resumos, lá tem mapas mentais, lá também tem textos, tem conteúdos gratuitos e você também vai encontrar a nossa lojinha onde está essa blusa que tá aparecendo, camiseta, né? Que tá aparecendo aqui, que eu tô vestido com ela também e outros modelos de camiseta, de canecas e também de bótons. A gente conta com essa sua visita, com essa compra, com essa aproximação aqui da família Filosofares usando os nossos produtos, mas se você não quiser, você também pode apoiar o nosso trabalho tornando-se membro desse canal. O link de Tornar-se Membro tá aqui embaixo no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos valorar ou transvalorar a vida. O conceito de valoração em Nietzsche é fundamental pra gente começar a compreender a sua filosofia do valor e a sua crítica em relação à moral tradicional. Então a gente vai começar esse vídeo com esse conceito, o conceito de valoração. Esse conceito se refere ao processo pelo qual os indivíduos atribuem valor a certos objetos, ideias, comportamentos ou características. Em outras palavras, é o ato de avaliar algo como sendo digno de apreço, estima ou importância, ou não, né? Pra Nietzsche, a valoração não é um processo objetivo ou universal, mas sim subjetivo e contingente. Ele argumenta que os valores não são descobertos, mas sim criados pelos seres humanos em resposta às suas necessidades, desejos, circunstâncias particulares. Isso significa que o que eu considero valioso pode ser aquilo que você não considera valioso. Ou seja, o que é considerado valoroso por uma pessoa ou cultura pode não ser considerado ou não ser valorizado por outra. Além disso, Nietzsche também enfatiza que os valores são frequentemente influenciados por questões de poder e dominação. Ele identifica a moral tradicional como uma forma de moral dos escravos, na qual os valores são estabelecidos pelos fracos e oprimidos como uma maneira de se vingar dos poderosos e afirmar sua própria dignidade. E isso leva Nietzsche a questionar a legitimidade e autoridade dos valores morais convencionais na nossa vida, na nossa cultura e até sobre as nossas ações. Será que nós fazemos algo porque valorizamos aquilo ou porque valorizamos o valor que tem naquilo? Eu vou te explicar melhor. Pra isso, então, vamos falar sobre o nascimento dos valores. Segundo Nietzsche, os valores não surgem de forma espontânea, né? Como eu falei, como se pudessem ser somente vividos por nós. E também nem de forma objetiva, como se pudessem ser conhecidos, assimilados por nós. Ao contrário, os valores são produtos de processos históricos, culturais e psicológicos. Eles são moldados por tradições, instituições sociais, pela filosofia, principalmente pela religião e até outros aspectos da vida coletiva. Por exemplo, os valores tradicionais da civilização ocidental foram influenciados pelo cristianismo, pela filosofia grega, pela cultura romana, entre outras coisas, né? O capitalismo, hoje em dia. E são exatamente esses valores ocidentais que não só construíram a nossa realidade, mas também a forma como a gente vai julgar o mundo. Por isso que Nietzsche vai dizer em um dos seus fragmentos póstumos ali, né? De 72 ou 3, se não me engano, que o Estado deveria ser uma espécie de médico da cultura, tá? Por quê? Inclusive, ele mesmo já chegou a falar sobre como ele faz, na filosofia dele, uma espécie de análise sintomática da cultura. Isso quer dizer que ele investiga na cultura, através dos sintomas, quais valores essa cultura põe na base, no fundamento, para que ela possa se levantar, se organizar e agir. Assim, também, nesse fragmento que eu estou citando aqui, eu estou dizendo que, ou Nietzsche está dizendo que, o Estado, né, se fosse um Estado saudável, deveria ser também esse médico da cultura, e não mais alguém ou algo, nesse caso, né, que adoeça a cultura. Então, isso quer dizer que Nietzsche, né, ele fala também que o Estado deveria avaliar os sintomas, né, que estão, assim, dando fundamento à sociedade. Então, isso quer dizer, né, que ele até já citou isso em outro momento também, que é ir de encontro às forças. Tem um vídeo aqui no canal sobre forças, na verdade, nessa playlist mesmo, eu vou deixar linkado aqui em cima. A questão é, qual força? Uma força positiva, criativa, ativa, que sustenta as nossas ações, pensamentos e até a nossa moralidade, ou uma força reativa, ou uma fraqueza, né, vamos dizer assim, que vai relacionar a nossa existência a essa doença. Em outras palavras, é uma força saudável ou uma força doente que faz com que nasçam os nossos valores. A valoração, então, ela nasce e também começa, né, a partir das crenças que a gente tem sobre as condições de existência. E ela é influenciada pelas exigências físicas para a manutenção ou para a intensificação da vida em nós. Nietzsche destaca que a valoração, ela depende da força com que a gente interpreta e que a gente também ordena o nosso mundo. O que é suscetível, então, à corrupção, pelo medo e pela adaptação. Mas, ainda assim, permanece incontornável. Por causa disso, que é importante a gente voltar para as reações psicológicas individuais e coletivas na formação dos nossos valores. Quer um exemplo? Ele vai argumentar que a moralidade tradicional surge do medo, da fraqueza, do ressentimento dos indivíduos que se sentem impotentes diante das circunstâncias da vida. Essas emoções, elas moldam as percepções de valor e influenciam as decisões morais que as pessoas tomam. Elas não agem por força, mas por fraqueza. Então, aqui, um conceito-chave na explicação de Nietzsche sobre o desenvolvimento dos valores é a vontade de poder, que você também pode entender melhor clicando nesse vídeo que vai aparecer nos cards. Ali, ele sugere que os indivíduos buscam exercer a sua vontade de poder, ou seja, a sua capacidade de afirmar, de criar, de transformar, de dominar, e por isso eles valoram os valores. Então, eles nascem da interação dinâmica entre diferentes expressões da vontade de poder. Então, entender os valores exige da gente derrotar, acabar com essas dicotomias históricas entre bem e mal, que, como ele fala, nasce na moral dos senhores e na moral dos escravos. Muito bem, antes de a gente entrar aqui nesse tema que é bem conhecido e até mais falado do Nietzsche, né, alguns disclaimers bem rápidos. Primeiro, eu vou estar utilizando aqui a maneira com que o Nietzsche usa, e também que é traduzido no Brasil, que é a moral do escravo. Apesar de saber que essa palavra, escravo, ela tem já um tom para nós pejorativo. Quando vai falar, por exemplo, de escravidão no Brasil, a gente fala de escravização, né, do Brasil, ou dos escravizados, ou de todo o processo de escravização, a gente fala dos escravizados, porque a gente quer colocar o foco naquele que é o colonizador, ou o escravagista, né, aquele que é o responsável por esse crime da escravidão. Eu estou falando disso aqui porque... Eu poderia falar moral dos escravizados, mas para deixar claro, para quem, né, saca o que eu estou dizendo aqui, eu estou usando moral dos escravos também, porque, como eu vou explicar, nesse caso, quem escraviza e quem é escravizado é a mesma pessoa ou a mesma consciência fraca para o Nietzsche, tá? Então vamos manter moral dos escravos. Outra coisa, essa história da moral dos escravos e dos senhores, ela nasce no livro Genealogia da Moral do Nietzsche, é muito associada, ou muito não, extremamente associada a história do povo de Deus, né, dos israelistas, dos israelitas, dos judeus. Nesse vídeo eu não vou aprofundar nesse assunto porque é uma questão delicada, principalmente no momento que a gente vive agora, né, de guerras e tal, mas não só por isso, porque eu acho que merece um vídeo especial sobre esse assunto, sobre o que o Nietzsche fala em relação à moral dos judeus, uma moral doente. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, vários vídeos para você assistir nesse vídeo aqui, né, várias indicações. Também tem um vídeo melhor sobre isso, sobre ressentimento. Dá uma olhadinha nessa playlist aqui do canal, tem várias coisas para você se aprofundar. Eu acho que no vídeo R é ressentimento, se não me engano, e você pode se aprofundar nisso lá. Bem, e aí se você quiser um vídeo sobre Nietzsche e os judeus, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, dito tudo isso, vamos aqui então voltar o que é moral dos escravos e moral dos senhores. Vamos começar pelos escravos. De acordo com Nietzsche, essa moral dos escravos surge das classes oprimidas, dos fracos, dos impotentes. Para esses indivíduos, o conceito de bom está relacionado à ausência de ameaça e dominação, uma espécie de tranquilidade, sei lá, uma imperturbabilidade, uma estática, assim. Por favor, não confundir com a imperturbabilidade dos helenistas, tá? Os escravos veem como bom aquilo que não representa uma ameaça, enquanto eles consideram como mal aquilo que tem um poder que ameaça eles. Nessa perspectiva, então, o conceito de bem para eles está ligado à segurança e à ausência de temor. Por outro lado, a moral dos senhores é característica das classes dominantes, classes aqui no sentido de grupo, tá? A gente não está falando exclusivamente de classe social, por exemplo, mesmo porque esse conceito funciona melhor em outros contextos sociais, né? Então, eles são, os senhores, os fortes e os que assimilam e usam o poder. Para esses indivíduos, o conceito de bom está associado à afirmação de si mesmos, à coragem, à dominação. Eles estão acostumados com a luta e com a guerra. Bom não, bem, tá? Eu falei bom, mas é bem. E esse conceito de bem que está associado à luta e à guerra está bem no sentido do que eu explico no vídeo sobre luta nessa playlist. Gente, a essa altura é impossível não se auto-referenciar aqui porque eu já falei muito sobre Nietzsche nesse canal, né? Então, esses indivíduos são chamados de senhores. Eles valorizam a força e a nobreza de caráter enquanto eles desprezam a fraqueza e a submissão. Portanto, então, o conceito de bem que eles têm está relacionado à capacidade de enfrentar desafios, superar obstáculos. Então, Nietzsche argumenta que a moral dos escravos representa uma inversão dos valores em relação à moral dos senhores, Enquanto os senhores valorizam a força, a coragem, a independência neles mesmos, os escravos valorizam a submissão, a humildade, a igualdade. Essa inversão ocorre porque os escravos não têm poder para impor seus próprios valores. Então, ao invés de agir, eles reagem, negando os valores dos senhores e criando valores opostos. A moral deles, então, não está baseada neles mesmos, como acontece com os senhores, mas na negação dos outros, na negação dos fortes. Nietzsche utiliza essa distinção para criticar a moral tradicional e questionar a legitimidade dos valores convencionais que acabaram dominando a nossa cultura. O que ele está falando é que, de certa forma, os fracos, os escravos, eles venceram, né? Ele argumenta que os nossos valores não são absolutos ou transcendentes, mas eles são produtos de condições sociais, psicológicas, e indivíduos o quê? Dos fracos. Os valores que estão trincados em nós não são valores fortes, mas são valores fracos, né? Tem a ver um pouco também com a ideia de vingança psicológica lá daquele vídeo que eu falei com você, que eu trabalho com a ideia de ressentimento. Então, é por isso que Nietzsche propõe a necessidade de subverter e reavaliar constantemente esses valores para garantir o quê? A afirmação da vida e uma libertação dessa escravidão e a garantia da liberdade individual. É por isso, então, que ele propõe agora a temática da transvaloração ou tresvaloração dos valores. Mais um discurso aí rapidinho aqui. Transvaloração, eu gosto mais, mas a tradução do Paulo de Souza que eu uso, que é o da Companhia das Letras, né? Vocês sabem disso. Ele prefere usar tresvaloração justamente porque não é uma mutação. Porque quando a gente fala de transvaloração, pode levar a ideia de mutação, né? De transformação. Mas, na verdade, é um atravessamento. É algo parecido com aquela ideia do super-homem que eu tinha explicado aqui. É algo depois dos valores. É algo que ultrapassa, que eu vou explicar melhor à frente, mas é que quebra os valores e que institui algo depois. Três passados, né? Os valores, cria-se outra coisa. Vamos lá, então. Nietzsche introduz o conceito de transvaloração dos valores como uma resposta a essa crítica da moral tradicional que ele vê como baseada em conceitos de bem e mal impostos pelos escravos. Ele propõe que os indivíduos questionem e reavaliem esses valores convencionais, buscando criar seus próprios valores com base na afirmação da vida e na vontade de poder. A transvaloração dos valores está intimamente ligada ao conceito de eterno retorno, por exemplo, que Nietzsche associa à ideia de uma tentativa de amar tanto a vida a ponto de querer essa vida com esses valores criados eternamente. Ao longo do tempo, a concepção de transvaloração dos valores passa por mudanças ali no pensamento do Nietzsche, tá? E aí, como ele começa associado à vontade de potência, depois ele evolui para uma compreensão mais ampla que abrange não apenas a moralidade, mas todos os valores humanos, tá? Nietzsche vê a transvaloração como um processo de destruição e superação não apenas dos valores cristãos e filosóficos, capitalistas, sei lá, né? A gente pode falar do dia de hoje, mas de todos os valores que se estabeleceram ao longo da história e ficaram arraigados em nós. E aí, tome atenção nisso, que quando eu falo de todos os valores, eu estou falando de tudo, tá? O que você chama de amor, de paz, de respeito, de confiança, de amizade, tudo isso, de perdão, né? Principalmente perdão, né? O perdão é muito cristão, o amor é muito romântico, tá vendo? São ideologias filosóficas, são religiões. Quando a gente fala de conceito ou o valor de valor mesmo, hoje em dia, né? Ah, a gente tem que valorizar mais as pessoas. Tá muito embutido da ideia de valor capitalista. Todos os nossos valores, eles estão imbuídos de outros valores. Então, quando eu falo de paz, que tipo de paz você está se referindo? Entende? Então, é derrubar tudo. Vamos lá. O processo seria assim. Primeiro, se usa o método do martelo lá do Nietzsche, né? Você vai aos valores com a intenção de destruir os valores. Mas bater o martelo não significa só destruição, não. Mas também verificação de vida. Como os antigos médicos faziam ali com os doentes, né? Batendo no joelho para verificar sinais vitais. Onde há vida, a gente pode manter os valores. Porém, como os valores nem sempre, ou quase nunca, né? São feitos pelo indivíduo, mas seguidos cegamente por causas externas, acaba que a melhor solução é destruir mesmo, né? Mas toda destruição também é uma nova construção, uma nova constituição ou estabelecimento de algo. Depois de destruir os valores, é hora de construir os seus próprios valores. Mas é por isso que a trans, ou trêsvaloração, é importante porque é um atravessamento, uma passagem para o outro estado de constituição de valoração. Outros bens, outros males, outros amores, outras pazes, paz, outras, outros respeitos, outras tolerâncias, outras ideias, outros valores. E aí, gente, todos esses valores mais pessoais, mais fluidos, mais criativos, mais idiosincráticos, entenderam? É por isso que Nietzsche se posiciona como o primeiro imoralista da história. Porque ele propõe uma nova perspectiva para a criação de valores a partir do pensamento do eterno retorno. A três, ou transvaloração dos valores, tem implicações profundamente para a vida prática. Ela convida os indivíduos a questionarem suas próprias crenças e valores, buscando uma compreensão mais profunda de onde esses valores estão construídos, de um entendimento sobre as bases que regulam os nossos bens, os nossos males, e principalmente como avaliamos a vida a partir dos nossos conceitos de bom e de mal. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, que eu estou quase encerrando, mas para vocês entenderem, talvez não ficou tão claro durante o vídeo. Aquilo que é bem se consolida como bom, ou seja, aquilo que foi historicamente consolidado como bem, como prazeroso, bem perto da ideia de prazeroso, vai se consolidando como bom, vai se universalizando, e aí passa a ser um valor para todo mundo. E aquilo que é considerado como mal, com L, ou ruim, ou desprazeroso, mais ou menos isso, vai se consolidando como mal, com o valor universal e absoluto, e vai infiltrando-se nas culturas. Então a gente tem que voltar aqui e pensar, esses bons e esses males, esses bens e esses males, esses bons e esses maus, são autenticamente nossos, ou eles são herdados como crenças, estruturas, exteriores, ou, sei lá, algo que não pertence a nós? Bem, dito tudo isso, vamos ao texto? Seria preciso estar numa posição fora da vida, e, por outro lado, conhecê-la como alguém, como muitos, como todos os que a viveram, para poder sequer tocar no problema do valor da vida. Razões bastantes para compreender que este é, pra nós, um problema inacessível. Ao falar de valores, falamos sobre a inspiração, sobre a ótica da vida. A vida mesma nos força a estabelecer valores. Ela mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores. Disto, se segue que também essa antinatureza de moral, que concebe Deus como antítese e condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida. De qual vida? De qual espécie de vida? Já dei a resposta. Da vida declinante, enfraquecida, cansada, a moral, tal como foi até hoje entendida, é o instinto de decadence mesmo, que se converte em imperativo. Ela diz, pereça, ela é o juiz dos condenados. Ela é o juízo dos condenados. Nessa citação, o Nietzsche constrói a ideia de que o valor é uma mera construção nossa. É uma mera construção dentro da vida, sob a ótica da vida. Porque a gente não tem condição de estar fora da vida, de conhecê-la de forma múltipla, ampla, universal, juntando todos os conhecimentos que já foi vivido nessa existência e até na sua amplitude. Porque o problema, então, está no fato da gente não poder fazer isso e fazê-la dentro da própria vida. E o que acontece ao construirmos uma moral é que a gente constrói uma moral como uma anti-natureza. É para lutar contra a própria vida, contra a própria natureza, contra o próprio desejo, contra as próprias manifestações da existência. Esse juízo de valor da vida que está sob o próprio jugo da vida, quando passa por nós, acaba se tornando um juízo de decadência. Porque nós queremos lutar contra a vida. Por isso nós temos essa vida declinante, enfraquecida, cansada. Esse, então, o Nietzsche chama de juízo dos condenados. Para mim, é claro, antes de tudo, que essa teoria busca e estabelece a fonte do conceito bom no lugar errado. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Foram os bons mesmos isto é, os nobres, poderosos, superiores, em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, e vulgar e plebeu. Desse patos da distância, é que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores, que lhes importava a utilidade. aqui o nicho está vendo a criação de valores através daqueles que ele vai chamar de senhores. Então, o bom é aquilo que é útil, aquilo que é funcional, aquilo que responde a uma necessidade, e não aquilo que nega, que desconstrói, que destrói, que reduz, que adoece. Então, o bom é colocado agora no lugar que é devido que o nítio está pondo, é esse que é feito por aqueles que estabelecem a si e aos seus atos como bons. É aqueles que têm a capacidade de ter um patos de distância, eu já expliquei esse conceito aqui em outro vídeo, que dá um distanciamento da realidade, da própria moral, e se dá o direito de criar valores. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação à dos atos e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu, e este não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto. Sua ação é no fundo reação. Aqui a gente vai voltar então naquilo que eu disse durante o vídeo que a moral escrava é essa moral do ressentimento porque é ele que gera os valores. não é uma moral que fortalece as próprias forças como a citação anterior estava dizendo. É uma moral que nega aquilo que não é si mesmo. Ou seja, quando eu vejo um forte, quando eu vejo um senhor, eu digo que aquilo é errado, aquilo é mal, aquilo está fora do que deveria ser aceito. É essa inversão do olhar. Então ao invés de voltar-se para si mesmo, você passa a julgar os outros, a negar os outros ou na verdade o que o Nietzsche está chamando aqui de mundo exterior que passa a ser agora oposto. Então não existe uma ação como na citação anterior. Um senhorio existe uma reação, uma escravidão. Para a tarefa de uma tresvaloração dos valores eram necessárias talvez mais faculdades do que as que jamais coexistiram em um só indivíduo. Sobretudo também antíteses de faculdades sem as quais estas poderiam obstruir, destruir. Hierarquia das faculdades, distância, a arte de separação, separar sem incompatibilizar, nada misturar, nada conciliar, uma imensa multiplicidade que no entanto é o contrário do caos. Esta foi a precondição, a longa e secreta lavra e arte de meu instinto. O Nietzsche no S.O.M. está dizendo aqui sobre si mesmo mas ele está querendo apontar para a ideia de como transvalorar ou tresvalorar os valores. Talvez seria um esforço grande demais, precisaria até nem ser homem, ultrapassar o homem, aquilo que a gente já trabalhou no vídeo do Ibermensch, ser além do homem, precisamos de mais faculdades, faculdades inclusive que jamais coexistiram no indivíduo, elas precisariam se obstruir, destruir, mas elas precisariam também estabelecer hierarquias que hora ou outra seriam assumidas para investir na vida de acordo com as suas potencialidades. Precisaria de distância, de separar, mas nada misturar, nada conciliar, não existe uma síntese, mantém a multiplicidade, mas apesar disso, nessas forças dentro do ser humano, para criar valores, precisa ser algo contrário do caos, é uma multiplicidade que cria multiplicidades, mas não é uma bagunça, não é um caos, é uma arte. Bom gente, muito obrigado por me acompanhar até aqui, aqui no final dois outros vídeos importantes para você assistir no canal sobre o Nietzsche, complementando esse conteúdo daqui, a gente se vê numa próxima, muito obrigado e tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL